Como pode Chegou em pouco tempo, suave como o vento, me deixou assim Como pode Mas veloz com o pensamento, dominou meu sentimento, fez parte de mim Mas seus pensamentos são maus Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero viver a uma a outra pra envenenar Como uma telha pousa numa dor Mas eu já não suporto mais sofrer Como uma telha pousa numa dor Mas dezenas Hoja Mãe Amém.